Pessoal, aqui é Rogério Corrêa, deputado federal do Partido dos Trabalhadores de Minas Gerais. E eu me dirijo a todos aqueles que são servidores, servidoras públicas, mas também os que precisam do serviço público no Brasil. Hoje nós realizamos, vocês sabem que eu estou muito empenhado, em derrotar essa PEC 32, que o governo chama de reforma administrativa, mas que nós sabemos é o desmonte da prestação de serviço público no Brasil. Hoje foi realizada aqui na Câmara, e eu estou aqui ainda à noite, a última audiência da PEC 32. Ninguém defendeu essa PEC durante o período em que nós fizemos várias audiências públicas, a não ser, claro, Paulo Guedes e os membros do governo. Mesmo assim, fizeram uma defesa pífia, porque é difícil mesmo que alguém defenda algo tão ruim, um saco de maldades tão grande como essa PEC 32. O relatório não foi apresentado ainda, como havia sido anunciado pelo relator, nesta quarta-feira, nem será amanhã, nem será sexta. Diz o relator que vai precisar de um tempo a mais e que na segunda-feira irá apresentar o relatório e, segundo ele, irá modificar muita coisa. Vamos ver. Eu sei que do jeito que está, não passa. E não passa porque a pressão dos servidores está muito grande. Mas veja bem, o governo tem pressa e eles estão prometendo para o dia 1º colocar já a leitura e a votação na comissão especial. É claro que nós vamos pedir vista e isso vai ficar para o dia 8, dia 14, mais ou menos este é o calendário que eles estão vislumbrando para aprovação na comissão. E, infelizmente, o presidente Arthur Lira diz que tem pressa e vai colocar no plenário ainda na primeira quinzena de setembro. Nós vamos continuar a obstrução, porque tem três pontos que é preciso enfatizar. A gente não pode permitir de jeito nenhum que acabe a estabilidade no serviço público. Acabar a estabilidade no serviço público é acabar com o serviço público. Segundo, nenhum direito a menos. Não é possível que se vai tirar mais direito do servidor público. A imensa maioria do servidor público ganha um salário muito pequeno, com a jornada de trabalho muito grande. E o terceiro ponto, nada de privatização. Não se pode privatizar a prestação do serviço público. Imagina a educação pública privatizada, saúde pública privatizada. Isso é inadmissível. Os países onde isso aconteceu, como é o caso do Chile, e eu disse isso na cara do ministro Paulo Guedes quando veio aqui, não deu certo. O Chile fez uma verdadeira revolução e está agora impondo uma nova Constituição muito parecida com a nossa de 88. Então, Paulo Guedes já fez estrago lá na época do Pinochet. Não é possível que venha fazer esse estrago aqui. Pois bem, pessoal, segunda-feira será apresentado o relatório. Nós vamos analisar com muito cuidado, queremos debater este relatório e queremos, portanto, fazer com que esta PEC 32, esta deforma administrativa, não seja aprovada no Congresso Nacional. Eu estou esperançoso da vitória, porque tenho visto muita mobilização dos servidores públicos e de todos aqueles que precisam do serviço público. A população já está começando a entender que se esta PEC passar, ela vai ter não mais a educação pública da creche e universidade, não mais o SUS, o Serviço Único de Saúde Público e Gratuito, e sim um serviço mal qualificado, privado e caro. Então, se fizermos que a população entenda isso, a gente derrota esta PEC 32. Saio aqui de Brasília amanhã, quinta-feira, mas animado com a nossa luta. Se fortaleçam nos estados, vamos derrotar a PEC 32. Semana que vem tem mais. Um grande abraço a todos.